Fazer o registro, pode fazer deputado. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, a legislação trabalhista aprovada por esta casa, por maioria, contra o nosso voto, nosso voto contra de muitos outros deputados, continua a produzir vítimas nesse país, com demissões, com ataques do setor patronal, a agenda negocial dos trabalhadores. E hoje na Bahia, nós tivemos numa manifestação com mais de 10 mil trabalhadores da construção pesada, o sindicato que eu estou diretor, que os trabalhadores num processo de negociação têm enfrentado uma contra-agenda do sindicato patronal, tentando impor o resultado da deformação trabalhista aprovada nesta casa, nas relações negociais. Esta medida tem encontrado, encontrou uma resistência dos trabalhadores que estão em greve, parando as principais obras da Bahia, obra de energia eólica, metrô, as principais obras do Estado da Bahia. Demonstrando aos trabalhadores a sua capacidade de luta, a sua compreensão política sobre o momento, mas, sobretudo, resistindo à investida do setor patronal, que deseja adotar na integralidade essa deforma trabalhista para a vida dos trabalhadores, gerando a desproteção social do trabalho e impondo uma agenda de rebaixamento dos direitos sociais do trabalho. Por isso, parabéns aos trabalhadores da construção pesada, à diretoria do sindicato, que enfrenta na luta essa agenda regressiva de direitos dos trabalhadores brasileiros.